Hoje vamos falar do ablativo absoluto. Não é que seja das coisas mais fáceis em latim, mas também vos vou pedir que não dramatizemos. Vamos aprendê-lo mais na prática do que na teoria. Comece por dizer que é uma expressão toda em ablativo que exprime circunstâncias várias. A sua construção mais habitual é um substantivo ou um pronome que servem de sujeito e um participio que faz de predicado. Já vamos ver exemplos. Se esse predicado for o verbo suma, que não tem participios nem perfeito nem presente, então nesse caso nós temos um substantivo ou um pronome que faz às vezes de sujeito e um adjetivo ou um substantivo que faz às vezes de predicativo do sujeito. Eu sei que é um bocadinho assustador dito assim, mas vamos já ver que é bastante mais simples do que parece. Vamos ver este exemplo. Então, eu tenho ali dois ablativos absolutos. Quais são eles? Eu puxo o sinal de longa precisamente para não haver dúvidas quanto ao facto de ser um ablativo. Que palavras são aquelas? Corpore, toda a gente sabe, é de corpus, corporis. Consumpto é do verbo consummo, consumis, consumere, consumsi, consumptum. Portanto, aquele consumpto é o quê? É o participio perfeito do verbo consummo. Como é que eu traduzo? Esta é a parte mais fácil. Faço de conta que aquilo não está em ablativo. Faço de conta que está em nominativo. O corpo, consumido. Estão simples quanto isto. Consumido o corpo. Também pode ser. São as hipóteses mais simples e menos complicadas de tradução. Então, consumido o corpo. E agora vejam a seguinte. O iwa, anima. Aqui, eu não tenho participio nenhum. O que é que eu tenho? Eu tenho anima, que é um substantivo. O iwa, que é um adjetivo. Portanto, subentende-se aqui o verbo ser. Estando viva a alma. A alma estando viva. Portanto, de início. Corporis consumpto. Consumido o corpo. O iwa, anima. A alma estando viva. Deus sou. Sou um Deus. Veja o outro exemplo. Então, o que é que eu tenho ali como ablativo absoluto? Vejam, pontifiques não é augures, também não é nuli, menos ainda. E por aí afora. Não preciso continuar, porque já percebemos que é romulo regnante. Desta vez, o que é que eu tenho? Eu tenho romulo, que é, como é óbvio, o ablativo de romulus, romuli, romulo. E tenho regnante, que não é um participio perfeito, mas é um participio presente. Como é que eu traduzo? A letra, sem dramas, sem complicações. Reinando, romulo. Romulo, reinando. Ou, se quiserem complicar um bocadinho, enquanto romulo reinava. Durante o reinado de romulo. Não parece que haja necessidade. Basta traduzir a letra. Reinando, romulo. Então, reinando romulo, o que é que acontecia? Nuli erant, pontificas augures. Não havia, nuli erant, nenhum zero, tradução literal. Não havia, e o que é que não havia? Pontífices e augures. Ab numa pompilio, creati sunt. Creati sunt é o predicado. Espero que não se esqueçam de que se trata de um perfeito da voz passiva. Foram criados. E foram criados por quem? Por um agente da passiva. Ab numa pompilio. Por numa pompilio. Como sempre, e aqui talvez mais do que nunca, é com exemplos que nós vamos dominar o ablutivo absoluto. Vejamos este texto de Valério Máximo, autor da transição do século I antes de Cristo, para o primeiro depois de Cristo, em que conta uma história que tem que ver com a tomada de auspícios. E eu tenho de explicar aqui algumas coisas de cultura para se conseguir entender o texto. Os romanos, geralmente, consultavam os deuses antes de fazer, por exemplo, antes de entrar em batalha, antes de tomarem medidas importantes, militares ou políticas. Neste caso, trata-se de uma tomada de auspícios muito peculiar. Havia umas galinhas, uns frangos, que eram postos numa gaiola. Eram deixados sem comer durante algum tempo. Depois, vinha o sacerdote encarregado de dirigir o sacrifício. Abria a gaiola, deitava alguns grãos de cereal para o chão. E observava o comportamento do espaço, das aves. Se comessem os cereais, queria dizer que os deuses eram favoráveis àquele empreendimento. Se não comessem bom, então, se calhar, o melhor era repensar. Vamos ver o que se passou aqui. Vamos abrir caminho no nosso vídeo, para isto ficar mais claro. Porque já devem ter percebido, se calhar, enquanto eu falei, iam vendo o texto, já perceberam que o texto tem alguma complexidade. Então, vamos começar por identificar, como sempre, o verbo da oração principal. Como é que fazemos? Já sabem. Vamos tentar encontrar um verbo que esteja conjugado, mas que, além de conjugado, não esteja no conjuntivo, e, sobretudo, que não tenha nenhuma conjunção a regê-lo. Vamos a isso. Então, qual é o primeiro verbo que a gente encontra? Comitere. Este não conta, porque este está no modo infinitivo. Qual é o próximo? O elet. Ora, este, que é um verbo que espera que estejam a reconhecer ao verbo olo, que eu já vou enunciar, está no conjuntivo. Ainda por cima, já repararam que ali, na parte final da primeira linha, tem um kuma. Kuma, o elet. Portanto, este também não conta. Continuemos. Auspiki aqua, more, mai, or, um, pet, i, set. Outro verbo. Mas este também não pode contar. E porquê? Também está no conjuntivo, i, auspiki aqua, é como se fosse et. Auspiki aqua, portanto, está coordenada a oração anterior, portanto, está também regido pelo kuma. Vamos continuar à procura. Ed polarius non exire, cá está o outro, mas este está no infinitivo. Exire cao ea pulos non tiasset, outro, mas este também está no conjuntivo. Abiki, não sei se viram logo que isto é um verbo, mas é. Já lá iremos. Mas este, claramente, também não serve, porque está no infinitivo, passivo. Abiki, ea, ozenmare, iusitora, cá está, finalmente, à quarta linha, o verbo de oração principal. Está no modo indicativo. É o verbo iubeo, iubez iubeira, iusi, é o pretérito perfeito. E não tem nenhuma conjunção, nenhum pronome, não tem nada que o modifique. Portanto, é o verbo da principal. Vamos respirar fundo, porque há muitos verbos aqui, como já perceberam. E se há muitos verbos, quer dizer que isto é um período complexo. Vamos tentar desmontá-lo. Então, em primeiro lugar, vamos pôr ali o verbo iusit. E vamos perguntar, qui iusit, quem mandou? Quem é que mandou? Publius Claudius. Vamos lá pô-las em cima. Publius Claudius. Iusit. O verbo significa mandar. O Publius Claudius mandou. E eu quero saber, antes de mais, quando é que o Publius Claudius mandou. E eu tenho ali uma expressão em ablativo, e agora não nos vamos começar a baralhar. Nada tem a ver com o ablativo absoluto. É simplesmente um complemento de tempo. Belo Punico Primo. Na Primeira Guerra Púnica. Por ocasião da Primeira Guerra Púnica. Então vamos pô-lo ali. Belo Punico Primo. E agora, se calhar, vamos reordenar isto, para ficar um bocadinho mais apresentável. Publius Claudius. Belo Punico Primo. Iusit. E esta é a oração principal. Mas, como viram, há toda uma série de outras orações pelo meio. Então vamos, se calhar, desmontá-las. Então vamos continuar a olhar para o texto. Publius Claudius, Belo Punico Primo. E depois temos o quê? Já agora temos o vocabulário, para ninguém se perder. E depois temos o quê? Temos. Cuma. Que já sabem, desde a última aula, que é importante. Portanto, coma. Vamos à procura de uma forma verbal que já tínhamos identificado há pouco. O elet. É o verbo olo, querer. E está em que tempo? Olo is, o ele, o alui. Que tempo é este? É o pretérito imperfeito do conjuntivo. Como é que eu sei? É só fazer batota. Aquela batota que a gente aprendeu. Faz-te conta que é o infinitivo. Faz-te conta só que é o infinitivo com as desinências. O elet. Então vamos pôr. Aliás, vamos continuar a analisar. Já agora. Como quisesse. Vamos traduzindo e vamos continuar a analisar antes de desmontar a oração. Como quisesse. Ora, quem quer, quer fazer alguma coisa. Quer um infinitivo. E está lá mesmo ao pé. Como quisesse. Comitarei. Cometer, empreender, começar, fazer. Como quisesse fazer. Fazer o quê? Quem faz, ou quem quer fazer, quer fazer alguma coisa. E onde é que está o complemento direto? Tem de estar para trás. Porque a seguir ao elet, temos uma coordenação. É o speak y aqua. Portanto, é outra oração. Se está para trás, já não nos sobra muita coisa. Tem de ser o quê? Proelium nao vale. O que é que é proelium? Proelium é uma batalha. Nao alis, nao alé, naval. Ora, proelium, como podem ver pela enunciação, é uma palavra neutra. Logo, se é uma palavra neutra, quando eu tenho o adjetivo nao alis, nao alé, o que é que eu faço? Vou ter de buscar a forma neutra do adjetivo nao alé. Portanto, eu, nesta aula, não vou estar a pôr todas as funções sintáticas, porque quero que se concentrem, sobretudo, na forma de analisar o texto. Mas vou chamando a atenção. Proelium nao alé, é acusativo do singular, porquê? Porque é o complemento direto, de comitere. Vamos desmontar ali em cima. Então, coma. Eu ponho por debaixo do Públius Claudius, Bela Púnico, Primo Ayucid, porque é uma oração que está subordinada a esta, está bem? Vamos tentar criar aqui uma espécie de relações de dependência. Então, coma, wellet, predicado, como quisesse. Como quisesse o quê? Comitere, cometer, empreender, empreender, fazer, enfim. O significado que acharem que fica aqui melhor. Como quisesse empreender o quê? Proelium nao alé. Como quisesse empreender, uma batalha naval. Auspiciaque more maiorum peticet. Ora, se nós temos uma coordenação, e ela aqui está marcada quer pela vírgula a seguir ao elet, quer pelo quê, que vem a seguir ao auspicia. Não se esqueçam que auspiciaque é como se fosse et auspicia. Então, se temos uma coordenação, dizia eu, quer dizer que a oração tem mesmo a construção da anterior. Ou seja, está também dependente do coma. Como quisesse empreender uma batalha naval. E, como, predicado, peticet. O verbo peto, que significa o quê? O que é que será? Pedir. E está em que tempo? Bom, claramente é um tempo do perfectum. Tem ali o tema do perfectum, petit. E quando a gente está ao tema do perfectum, junta isem, ises, iset, o que é que nós temos? Temos o mais que perfeito do conjuntivo. Então, e tivesse pedido. E tivesse pedido. Quem tivesse pedido, pediu alguma coisa. E onde é que está esse complemento direto? Tem de ser auspicia. Estou a tirar o quê, porque o quê, como sabem, é como se fosse um et que ali está. Auspicia. E tivesse pedido o quê? Os auspícios. E de que modo é que ele pediu os auspícios? Que maneira é que ele usou para pedi-los? More, que é da palavra moris, costume, hábito, tradição. Segundo o costume. Está em ablativo porque indica o modo. É um complemento de modo. Segundo o costume. Segundo o costume. De quem? O costume é sempre o costume de alguém. Maiormo. Ora, maiormo tem de ser um genitivo. É o determinativo de more. É de maior, maioris. Vocês conhecem isto, espero eu. Aliás, eu pus ali. É o comparativo de Magnus. Ora, os maiores, porque seria esta a tradução neste contexto, são os antepassados. É o moço maior, uma expressão desconhecida. O costume dos antepassados. Portanto, recapitulando. Tivesse pedido. E tivesse pedido. Petitisset. Tivesse pedido o quê? Auspiquiá. Os auspícios. E tivesse pedido os auspícios como? More, segundo o costume. Segundo o costume de quem? Maiormo dos antepassados. Mas ainda não acabou. Et polarius non exirecauea pulos non tiasset. Continuamos com coordenações. Et. Non tiasset. Aqui, é preciso ter cuidado com uma coisa. Já tínhamos visto nas aulas presenciais que isto pode acontecer. Aquilo non tiasset é como se fosse non tiaui set. O latino não gosta muito daqueles iau somal. E, portanto, muitas vezes, aquela sílaba, o i, acaba por desaparecer. Portanto, non tiasset é como se fosse non tiaui set. Ou seja, é o quê? Tal competi set é o mais que perfeito do modo conjuntivo. Então, tivesse anunciado, non tiasset. E quem é que tivesse anunciado? Qual é o sujeito? Polarius. O que é que é um polarius? Bom, é uma palavra um bocadinho difícil de traduzir, porque nós não temos isto já na nossa civilização nem cultura. Um polarius é aquele que trata dos poli. O que é que são os poli? São os frangos. Portanto, um polarius seria qualquer coisa como frangueiro, se nós já não tivéssemos esta palavra especializada por outros contextos. Então, a minha sugestão é que a portuguesemos e traduzamos por polário. Então, i polarius e o polário, non tiasset, tivesse anunciado. Vamos já pôr ali em cima. Então, et i, predicado no tiasset, tivesse anunciado. E quem é que tivesse anunciado? Polários. E o polário tivesse anunciado. E já devem ter percebido porque é que eu parei aqui na análise. Porque um verbo que significa anunciar, precisa de ter o quê? O polário anunciou que qualquer coisa aconteceu. Este que qualquer coisa aconteceu ou não aconteceu. É o quê? É uma oração que serve de complemento direto, non tiasset. Portanto, vamos ter aqui uma oração infinitiva. Onde é que ela está? Então, já identificámos há pouco um verbo no modo infinitivo. Onde é que ela está? Exire. É o verbo exe ou exis exire. Significa sair. Neste caso, não sair. Non exire. E quem é que non exire? Qual é o sujeito que está... Não se esqueçam de que é uma infinitiva. Qual é o sujeito que está, obrigatoriamente, no caso acusativo? Pulos. Um pulos, como eu disse há pouco, é um frango. Uma galinha. Uma galinha macho. Portanto, um frango. Portanto, o sujeito são os pulos. E o polário tivesse anunciado que pulos, os frangos, non exire, não saíam, e não saíam, ou não estavam a sair. Também é uma boa tradução. E não estavam a sair de onde? Eu preciso agora de um complemento circunstancial do lugar de onde ou de onde? Em ablativo. E onde é que ele está? Já não temos grandes hipóteses. Tem de ser que há o BA. Não se deixem enganar, KAU-E-A não é, nem nunca poderia ser um nominativo. Isto é uma oração infinitiva. Nas orações infinitivas não há nominativos. Portanto, é um ablativo e é um lugar de onde? Vamos lá por em cima. Nome exire, predicado, sujeito, pulos, KAU-E-A. Lugar de onde? O que é que é uma KAU-E-A? KAU-E-A é uma gaiola. Então, e o polário tivesse anunciado que pulos, que os frangos, non exire, não estavam a sair da gaiola? Bom, depois de tudo isto, vamos à oração principal. Finalmente, ou vamos regressar a ela. You sit. Mandou. Não se esqueçam de que o sujeito vem lá de trás, é o público, Cláudio. Mandou. E o que é que ele mandou? Ora, quando se manda, manda-se que qualquer coisa aconteça. Ordena-se que qualquer coisa aconteça. E, normalmente, estes verbos que indicam uma ordem, em latim, constroem-se com uma infinitiva. Podem construir-se também, como vimos, como integrante. Mas, aqui, digo-vos que está construído com uma infinitiva. E onde é que ela está? Há aqui, como vimos há pouco, é o predicado está no infinitivo. Já vamos a que infinitivo é este. E onde é que está o sujeito da infinitiva? É-os. Então, agora, voltemos um pouco atrás. Há aqui, como eu disse, é o infinitivo. O verbo está ali enunciado. Há aqui, 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 tum. Que raio de infinitivo é este? Como eu disse também há pouco, é o infinitivo presente, passivo. Notem, o verbo é da terceira conjugação. Os verbos da terceira conjugação fazem os infinitivos passivos assim. Ou seja, a raiz do verbo, com um i. Portanto, se o verbo significa lançar, sendo infinitivo, neste caso é ser lançado. O sujeito é é-os, portanto, ordenou que eles, há aqui, aqui, como sabem, ao traduzir, temos de conjugar o verbo, ordenou que eles fossem lançados. E quando se é lançado, é-se lançado para algum sítio, ou a algum sítio, em qualquer dos casos, complemento circunstancial do lugar, para onde? Para onde é que se lança? E onde é que ele está? Naturalmente, in mare. Já vou outra vez a este in mare, mas notem, tem de ser acusativo, porque é um lugar para onde? Embora eu saiba que não aparece nada. Mas já lá vamos. Vamos tentar desmontar em primeiro lugar. Yusit mandou. E agora eu vou pôr deste lado a oração, porque já é a dependência do Yusit. Ornou que há biqui, que fossem lançados, quem é-os, eles, que eles fossem lançados, e que eles fossem lançados para onde? In mare, para o mar, que eles fossem lançados ao mar. Portanto, cuidado com aquele mare, que ali está, porquê? Porque eu sei que ele parece outra coisa, mas ele é um acusativo. Como é que eu sei? Primeiro, da maneira racional. A maneira racional é pensar na frase, ou neste caso, na oração, no seu conjunto. Quando se é lançado, é-se lançado para algum lado. Ora, para algum lado é um lugar para onde. O lugar para onde faz-se com o acusativo. In, ou ad, mais acusativo. In, quando há um movimento para dentro, que é o caso. Ou ad, quando há apenas uma aproximação. Portanto, isto nunca poderia ser outra coisa, senão um lugar para onde. Logo, mare nunca poderia estar em outro caso, senão acusativo. Por outro lado, mare, não se esqueçam, espero que não se tenham esquecido, é um neutro de tema em I. E, portanto, mesmo que a gente não chegasse lá desta forma, pensando, puxando pela cabeça, chegaríamos lá por outra. Os temas em I neutros fazem o ablativo em I, e não em E. Portanto, isto nunca poderia ser um ablativo que, se calhar, não gostavam a pensar. Portanto, o nosso amigo Públio Cláudio pediu os auspícios, mandou os frangos para o mar, porque não gostou do que lhe aconteceu. Os frangos não saíam da gaiola, portanto, era mau sinal. Ficou chateado, mandou que os lançassem ao mar. Diquem-se, dizendo. Não se esqueçam de que estas formas em ENS, muitas vezes são, como é o caso, particípios presentes, dizendo. E dizendo o quê? Quie senolunt bibant. Vamos à procura de um verbo, que seja o verbo de oração principal. Aqui é um caso curioso, eu estou sempre a dizer-vos, que o verbo de oração principal devemos procurá-lo numa forma de indicativo. Mas também vos digo sempre que isto não é uma regra, sem exceção. Ou que não é sequer uma regra, é uma pista. E este é um bom exemplo. Porque o verbo de oração principal não é nolunt, que por acaso até está no indicativo, mas bibant. Já vamos ver porquê. Porquê é que tem de ser assim? Ora, bibant é o verbo bibo, que significa beber. E está no modo conjuntivo, precisamente. E apesar disso, é o verbo da principal. Porquê é que eu digo já, categoricamente, que o verbo da principal é bibant e não nolunt, que até está no indicativo? Porque eu também vos tenho dito muitas vezes que o verbo da principal está em indicativo e é esse verbo que devemos encontrar, a não ser que ele esteja regido por uma preposição, desculpem, por uma conjunção, conjunção, ou por um pronome relativo. Ora, ele aqui está regido por uma conjunção, quia. Quia significa porque, já que, portanto, indica a causa. Portanto, se eu tenho uma oração que é introduzida por uma conjunção, ela nunca pode ser uma oração principal. Então, bibant, como é que eu traduzo bibant? Bebam, quia, já que, que parece que é melhor a tradução pessoal, já que, e onde é que está o verbo desta oração? Nolunt, que é o verbo nolo, que ainda há pouco estivemos a ver. Nolo, nonuis, nole, nolo, e não querer. Já que não querem, e não querem que? Essa é, cuidado, falso a mim. Isto não é o verbo suma. Vejam-no ali enunciado ao lado. É o verbo edó. É um verbo extremamente irregular, e também extremamente antigo na língua, que significa comer. Portanto, aquele esse, que está relacionado, aliás, com outras línguas indoeuropeias, como, por exemplo, o alemão essen, que significa exatamente isso, comer. Portanto, esse esse não é o infinitivo do verbo sumo, como poderiam ter imaginado, mas o infinitivo do verbo edó, que significa comer. Bebam, já que não querem comer. Ou, se quiserem, podem começar pela causal. Já que não querem comer, bebam. Então, vamos desmontar ali, bibant, verbo da principal. Quia, introduz uma oração causal. Já agora, é uma oração causal. Bebam, já que bebam, porque... Nolunt, não querem esse comer. O que é que temos aqui? Vamos procurar, em primeiro lugar, e como sempre, o verbo da oração principal. Aqui não vai ser difícil, porque, reparem, o primeiro verbo que nos aparece é... Amisit. Não tem nada que saber. Está no bote indicativo. Não tem qualquer conjunção, qualquer pronome relativo antes. É o verbo da principal. O verbo amito, que significa perder. Perdeu, portanto, uma vez que é perfeito. Quem é que perdeu? Naturalmente, Luquius Junius. Sujeito, o Lúcio Júnior. Quem é este Lúcio Júnior? O autor explica. Colega. Isto é um aposto. Colega. Estamos a falar de cónsulos. Os cónsulos eram dois. Portanto, um dos cónsulos foi aquele que mandou os frangos de bordo a fora. O seu colega é este que estamos a falar. Portanto, colega. Colega. Colega de quem? Naturalmente, como eu acabei de dizer, Publii Claudi. O que é que ele fez? Amisit. Já vimos. Perdeu. Perdeu o quê? Quem perde? Perde alguma coisa. Um complemento direto. Class M. Classis, classis, significa armada. Perdeu a armada. E quando é que ele perdeu a armada? Em que circunstância? Tempestade. Numa tempestade. Relativo. E o que é que ele fez? O que é que ele terá feito para isto acontecer? Neglectis, auspiquis. Neglectis, auspiquis. Se eu tenho um substantivo em ablativo com um participio em ablativo também, entre vírgulas, só com muitas áreas. Só com muitas áreas que isto não é um ablativo absoluto. Vamos traduzir a letra. Como é que se traduz a letra? Eu vou traduzir auspiquis. Como se fosse um sujeito, os auspícios. Neglectis, como participa em português. Negligenciados. Portanto, negligenciados os auspícios. Vamos lá desmontar. Então. Amicite. Perdeu. Quem é que perdeu? Lucas Junius. Lúcio Júnior. Nominativo do singular porque é o sujeito. Colega. Nominativo porque é o aposto. Colega. Colega de quem? Publi Claudii. De Publio Claudio. Complemento determinativo. No caso genitivo do singular. E o que é que ele perdeu? Classe M. Perdeu a armada. Acusativo do singular. E quando é que ele perdeu essa armada? Ou em que ocasião? Tempestata. Numa tempestade. E agora. Neglectis auspiquis. Ablativo absoluto. Negligenciados os auspícios. Desprezados os auspícios. O ablativo absoluto, se não dramatizarmos, não tem dificuldade nenhuma. Vamos ver a outra oração. Damnationisque é ignominium. Voluntária à morte é praiwenit. Já estamos a ver aqui. Isto acaba em tragédia. Onde é que temos aqui um predicado? Praiwenit. É o verbo praiwenio. É composto o verbo enio. O que é que significará praiwenir? É prevenir. Está no pretérito perfeito. Desta forma. O sujeito continua a ser o Lucas Junius. Então, não precisa ir à procura de um sujeito, mas convém ir à procura de um complemento direto. Preveniu o quê? Ignominium. O que é que é uma ignominia? É só mudar o sotaque. É uma ignominia. O que é que é uma ignominia? É uma vergonha. Então, preveniu a vergonha. A vergonha, geralmente, é a vergonha de alguma coisa. De um genitivo. Onde é que ele está? Damnationis. Damnationis. Condenação. Ele seria condenado. Vai voltar a Roma. Portanto, preveniu a vergonha da condenação. Com o quê? Morte com morte voluntária. Com a morte voluntária. O que é que é a morte voluntária? Suicídio. Portanto, vamos lá desmontar. Prevenit. Preveniu. Preveniu o quê? Ignominium. A vergonha. A vergonha de quê? Damnationis. Da condenação. E preveniu a vergonha da condenação. Com o quê? Morte. Com a morte voluntária. Com o suicídio. Portanto, com o suicídio. Como vêem, o texto tinha que se lhe dissesse. E assim chegamos ao fim das nossas aulas gravadas. Esta foi a última aula gravada. A partir de agora, entramos em modo de revisões. Eu proponho que vocês façam a ficha 13 que me entreguem. É uma excelente maneira para estudarem para o vosso teste. Verifiquem o e-mail que eu enviei através da plataforma Fenix para terem todos os dados relativos à avaliação e aos testes. E também ao modelo do teste. E reafirmo também a minha disponibilidade para vos fazer atendimento, para esclarecimento de dúvidas, por videoconferência, por e-mail, por mensageiro do Facebook. Como entenderem, basta que me digam com a devida antecedência. E assim ficou pronto.